Salve pessoal, sejam todos bem-vindos, começando mais um vídeo Minha pontuação no Cartola FC Vamos conferir aqui agora Cássio 11.0 Maguinho 9.60 Bruno Mendes 4.40 Canu 0 Marlon 17.80 Aí meio de campo Zé Rafael 0.40 Fernando Sobral 14.80 Rafael Veiga 0.90 Rony 2.40 Tiago Galhardo 10.0 Vitor Roque 18.15 Que foi o capitão da equipe O técnico Renato Paiva 2.15 E a minha pontuação parcial foi de 91.60 Esse foi o que eu pontuei nessa rodada do Cartola FC E aí, quando você pontua nessa rodada do Cartola FC Deixe nos comentários Obrigado a todos que viram o vídeo aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo do canal inscrito? Se inscreva no canal Deixe o like É nóis Até o próximo vídeo Fui E... E...